Bom, vamos lá. Hoje eu vou entregar para você mais um super vídeo com idioms, com o tema colors, com as cores, expressões idiomáticas onde eu uso as cores para expressar alguma ideia. Se você não sabe como dizer, tô no vermelho, tô bem de dinheiro, ou tô no vermelho, ou tô na lista negra do fulano, você vai aprender no vídeo de hoje, ok? Então bora lá. Como é que a gente diz isso, né? Estar na lista negra de alguém. Então estar na lista negra é to be in someone's black book, ok? Que é no livrinho negro. Então em inglês a lista negra é o black book. Bora para a frase? I'm sure I'm on his black book. Eu não vou pedir um aumento para o meu chefe, porque eu tenho certeza que eu tô na lista negra dele. Ai que horror, né? Ficar na lista negra do chefe é cruel, né? Mas enfim, faz parte. Vamos para a próxima. Como que você fala assim, ó, que você tá bem de dinheiro, né? Que a conta não está no vermelho. Qual o contrário do vermelho em inglês? Em inglês, quando a tua conta estiver com saldo, quando você tiver dinheiro, você vai dizer I'm in the black. Então to be in the black significa estar com dinheiro. Você tá de boa, ok? Tá podendo gastar. Então vamos para a frase. Since I'm in the black, I'm going to travel next holiday. Já que eu tô bem de dinheiro, já que eu tô com grana, eu vou viajar no próximo feriado. Ok? How about you? Are you going to travel next holiday? E você? Vai viajar no próximo feriado? Agora vamos para o oposto, né? Quando a conta tá no vermelho. Aí é mais ou menos parecido com o que a gente fala em português, né? Então olha lá. To be in the red, estar no vermelho, é igualzinho, né? Igual a gente fala em português. Nossa, eu tô no vermelho. A situação tá cruel, ok? Então eu posso usar a mesma frase, só que na negativa. Since I'm in the red, I'm not going to travel next holiday. Bom, já que eu tô no vermelho, eu não vou viajar no próximo feriado. Ou, since I'm in the red, I'm going to stay home next holiday. Já que eu tô no vermelho, eu vou ficar em casa no próximo feriado. Que peninha, né? E você sabe como dizer a ovelha negra? Você é a ovelha negra da família? Sabe a música da ovelha negra? Então como é que a gente fala ser a ovelha negra? A ovelha negra é the black sheep. Então, eu sou a ovelha negra da família? Ou, eu sempre fui, né? Vamos usar um present perfect aí. Eu sempre fui, desde que você nasceu até o momento. Você é a ovelha negra da família? Não passou o posto pra ninguém. Como é que a gente fala isso? I've always been the black sheep of my family. Are you the black sheep of our family? I hope not. Você é a ovelha negra da sua família? Eu espero que não. Mas se for também, não tem problema nenhum. O importante é a gente saber que a gente é exclusivo. Que a gente é diferente. Todo mundo tem o seu lugar ao sol. Well, that's all for today. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Dá um like, compartilhe. Continue acompanhando o meu trabalho nas outras mídias. Youtube, Facebook, Instagram. E dá uma passadinha lá no site. Vai lá fazer uma visitinha pra mim. Ok? Rotadafluencia.com See you soon for another video. Bye bye. Bye bye. Tchau.